Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Acredito que todos nós já cometemos grandes erros. Acho que, na verdade, é impossível viver um percurso amplo sem nunca ter cometido um grande equívoco. Se você é tão perfeito assim para sempre acertar, algo está bem errado e talvez você não esteja vivendo da forma certa. Afinal, se não erra, é porque nunca se arrisca. E arriscar faz parte dessa vida. No entanto, acho que para que possamos vivenciar nosso caminho da vida da melhor forma, há algumas atitudes que devem ser evitadas, principalmente se você já cometeu elas. Tente nunca mais repetir. Por isso, nesse vídeo irei comentar sobre 5 ações que precisam ser evitadas e que, se possível, nunca cometa, pois ao parar de cometer essas atitudes, seu caminho fica mais fácil e sua vida fica mais leve. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Aliás, se possível, já vai deixando aquele like no vídeo para valorizar o trabalho feito aqui e caso queira receber conteúdos extras, siga a página do canal no Instagram, vale a pena, beleza? Bom, vamos ao vídeo. Primeiro de tudo, nunca se arrependa. Afinal, qual é a utilidade de se arrepender? Ficar ali se sentindo mal por ter feito uma atitude que já passou e que não pode ser mudada? Bom, se ela não pode ser mudada, por que então está se arrependendo? O que você pode fazer, e é essa atitude certa, é reparar nesse erro, analisá-lo, pensar como você deveria ter feito para ter se sentido bem com aquilo e aprender essa lição, para que em uma próxima situação parecida, você tome a atitude certa. Agora se arrepender só prejudica a si mesmo e interrompe seu progresso de vida, pois te deixará com angústia e desânimo e às vezes você estará ali cheio de oportunidades na sua frente, mas não conseguirá vê-las, pois estará olhando para trás, ainda se arrependendo daquele momento que poderia ser diferente. Então nada faz sentido quando você se arrepende. Se arrepender é como pausar a sua vida e ficar chorando pelo leite derramado. Aliás, é exatamente isso. Portanto, pare de se arrepender, analise o erro e aprenda com ele. E vida que segue. Lembra do décimo mandamento? Não cobiçar as coisas alheias? Então, esse é o mandamento que deveria ser seguido por todos. Afinal, por que ficar cobiçando o que é do outro? Por que ficar invejando o que o outro tem e querer aquilo para você? O que é válido é você olhar algo que é de outra pessoa e se sentir feliz pela conquista dela ou até mesmo admirá-la. E caso você queira ter o mesmo que esse cara conquistou, busque saber como ele conquistou aquilo, converse com ele, converse com o indivíduo e tente aprender com ele lições que você poderá usar no seu caminho. Agora, aquele que tem inveja da posse do outro e irá ficar querendo aquilo para si, só irá causar confusão. Poxa, tente aprender com a conquista do outro ao invés de querer roubá-la para si. Isso não é justo e, muito menos, algo que te trará felicidade. Afinal, o sentido do prazer de uma conquista é você realmente passar por obstáculos para conquistá-la. Agora, se ficar apenas ali cobiçando o que é do outro até conseguir aquilo para si ou entrar em uma eterna inveja, o que isso pode te levar? Outra atitude que prejudica muitas pessoas e até mesmo as alienam é pegar um livro, ler ele, decorar o que o livro transmite e se achar um intelectual por saber falar a frase que decorou. Pode perceber que o falso intelectual é aquele que no seu discurso irá usar palavras muito difíceis e sempre estará citando uma passagem de um livro para tentar enriquecer seu argumento. E sabe por que ele se torna falso ao fazer isso? Porque as palavras que ele utiliza não são dele, são dos livros que ele leu e toda a sua rede de pensamento é construída a partir de frases decoradas, de opiniões de outros e assim por diante. Ele nunca pegou ali um livro, leu e analisou se concorda ou não com aquilo. Claro que há livros que não são para concordar ou discordar, já que será um livro apenas de fatos. Porém, um livro de filosofia ou um livro de um pensador famoso pode ser muito bem analisado ao invés de apenas concordar com o livro e decorá-lo. Então esses falsos intelectuais buscam apenas decorar, criar uma rede de pensamentos que outros que decoram possuem também e aí ficar ali, na soberba, achando que são melhores apenas por termos na memória algumas frases e pensamentos de outros indivíduos que já morreram há séculos. E na questão de usar palavras difíceis, é o seguinte, se ele explica e poucos entendem ou quase ninguém entende, é porque a mensagem não ficou clara. Então esses caras que usam palavras difíceis e explicam de uma forma confusa para outros, é porque eles mesmos não sabem do que estão falando. Pois o verdadeiro sábio, o verdadeiro intelectual, consegue com palavras simples explicar o complexo. Logo, o ideal aqui para não cometer essa atitude é buscar ler e interpretar o que está lendo e analisar se você concordou ou não com isso, desde que você tenha espaço para isso, pois como eu falei, há livros que possuem fatos apenas e não dá para ficar concordando ou discordando. Então busque criar um pensamento crítico ao invés de apenas aceitar as ideias dos outros. E falando em alienação, há também o processo da criação de uma bolha. Aquelas pessoas que simplesmente decidem criar um espaço ali onde elas vão escolher o que vão aceitar como verdade e aquilo que acharem que não é, descartam e fingem que não existe. Eu acredito que essa seja uma boa imagem de criar essa bolha social. Afinal, os fatos, as verdades, não existem para agradar você. Haverão verdades que irão te agradar, logicamente, e outras que não. Mas isso não importa, você deverá trabalhar com esses fatos para que assim possa entender o processo da vida e alcançar seu sucesso de uma maneira melhor. Agora, na hora que você escolhe o que quer aceitar como verdade e o que não quer, as coisas começam a ficar complicadas, já que é como se você decidisse olhar para certas coisas e para outras não. E aí isso pode te fazer perder muitas oportunidades e até mesmo cair várias vezes. Então o que eu quero dizer aqui é que sim, hoje tem que tomar cuidado pois as verdades podem acabar sendo distorcidas. No entanto, procure os fatos, procure trabalhar com a realidade, mesmo que ela não possa te agradar, pois isso ajuda muito no seu desenvolvimento. E para finalizar o vídeo, outra atitude que deve ser evitada é a falta do silêncio. Se você fica falando demais e não consegue se controlar em uma discussão, acabará soltando frases que depois não gostaria de ter falado e também acabará dizendo informações privilegiadas para pessoas que ao ouvirem isso acabaram te explorando e até mesmo roubando suas ideias. Sabe aquela história de você contar uma piada em tom baixo para um amigo e aí ele vendo que é muito engraçada conta para todo mundo e todo mundo acha que foi ele quem criou a piada? Então, por isso que eu digo, fique em silêncio nas horas certas, guarde informações e apenas quando souber que ninguém poderá roubar essa ideia, você vai lá e conta para as pessoas isso se for preciso também. E no caso de discussões, na hora da raiva, se você sabe que está nervoso, a melhor coisa é falar o menos possível, pois você vai acabar falando besteira com raiva. Isso é fato. Então tome cuidado. Bom, claro que há diversas outras atitudes que devem ser evitadas, mas para que o vídeo não fique muito longo e cansativo, irei deixar só essas cinco aqui e ao longo do tempo ele ir lançando parte 2, parte 3 e assim vai, pois tem que há muitas ações que devem ser evitadas e tenho que falar sobre isso. Então se você gostou mesmo dessa ideia, deixe o like para eu saber se eu posso continuar a fazer mais partes, beleza? Ah, e se quer sugerir alguma ação que eu acho que deve ser evitada, comenta aí, beleza? E caso não esteja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado por toda a atenção, e até mais!